Disse em abril de 2011 que era um disparate dizer-se que iria cortar o 13º mês. Não cortou só o 13º mês, cortou o 13º mês e cortou o 14º mês. Conhecia o morando quando prometeu que não iria ser necessário cortar mais salários nem despedir gente, mas foi exatamente isso que ele fez. Disse que era falso que quisesse subir o IVA para a restauração, mas também subiu. Gabaram-se terem influenciado o morando, gabaram-se terem ido além da troika. E nas pensões, caras e caros camaradas, não só foram além da troika, como tentaram com que os cortes fossem permanentes, tentaram mesmo cortar pensões acima dos 600 euros, só não conseguiram cortar porque o Tribunal Constitucional os impedeu. Tentaram com que os cortes das pensões fossem permanentes, só não foram permanentes porque o Tribunal Constitucional os impedeu. Não vale a pena esconderam-se no morando, o morando é só uma desculpa. Cortaram pensões com convicção e tentaram que os cortes fossem permanentes. E quando o Tribunal Constitucional chumbou, Luís Montenegro criticou o Tribunal Constitucional. Montenegro estava lá quando cada uma destas mentiras foi dita ao povo português vir ao disco e toca ao mesmo. Agora é a vez de Luís Montenegro vir fazer como Pedro Passos Coelho e prometer não cortar de maneira nenhuma um cêntimo que seja na pensão e na reforma de quem quer que seja. O problema de Luís Montenegro é o mesmo de Pedro Passos Coelho. Não tem credibilidade. Obrigado. 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 Obrigado.